Se você falasse como está sendo esse ano para você, você começou naquela partida contra o Figueirense, já vem viajando, já como profissional, como é que está sendo esse aprendizado com você, com esses jogadores aí experientes e vencedores que o Atlético tem? Boa tarde, para mim tem sido com certeza um ano muito especial, comecei o ano planejando algumas coisas e estar integrado ao grupo principal do Atlético e podendo vivenciar tudo isso que eu vivenciei e estar estreando no profissional, para mim é uma coisa que não tem preço, vem sendo um ano muito bom e eu espero que com essa conquista da Copa do Brasil, se Deus quiser, venha fechar um ano com chave de ouro, meu primeiro ano como profissional. O que você mais aprendeu aí com os laterais esquiatos principalmente? O Fábio Santos, que é muito experiente, que é o seu colega, você teve também um pouquinho com o Douglas Santos, que hoje está na Alemanha? A gente vem aprendendo dia a dia, todo dia a gente aprende um pouco, com o Douglas a gente aprendeu também, agora com o Fábio eu procuro sempre observar tudo o que ele faz, porque ele é um jogador muito experiente, muito rodado, então acho que observando e cada vez mais a gente tende a crescer com jogadores assim do nosso lado. Ô Leona, eu lembro de você na base, você jogava mais como meia, depois você foi deslocado para a lateral. Qual talvez seja ainda a sua grande dificuldade nessa transição do meio para a lateral, ou já está 100% adaptado, a questão da marcação também? Então, a dificuldade de a gente começar como meia e depois descer um pouco para a lateral, a principal dificuldade é na marcação, né? Porque quando a gente está do meio para frente, a gente pensa muito em atacar, e às vezes esquece que tem que marcar. Mas eu me adaptei bastante, trabalhei muito nos dois anos e meio que eu fui lateral na base, que eu joguei, treinando principalmente a marcação, que era o mais importante, e sabendo que o principal do lateral é primeiro marcar para depois poder atacar. Então, trabalhei bastante e pude sempre colher os melhores conselhos que o pessoal da base me dava para que hoje eu viesse a estar vivendo tudo isso. Leona, logo na sua primeira resposta, você falou sobre a Copa do Brasil, que o título seria a chave de ouro para esse ano. Mas e o Campeonato Brasileiro? A próxima partida é pelo Campeonato Brasileiro contra o líder. Quando vocês conversam entre vocês mesmos, qual é o assunto? Qual é a motivação ainda para entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro? Ah, não, não dá para deixar de lado o Campeonato Brasileiro só pelo fato da Copa do Brasil, até porque a Copa do Brasil é incerta ainda, né? A gente não tem como dizer que vai ser campeão e largar o Brasileiro. A gente tem que, eu acho que, ficar pelo menos entre os três no Brasileiro para poder ganhar uma vaga direta na Libertadores. Leona, a sua subida coincide com um momento muito importante para o Atlético, um ano de muita produção, disputando o título ainda matematicamente. A Copa do Brasil há dois jogos do título. Aumenta ou facilita a entrada de um jogador num momento tão importante? As oportunidades vão aparecendo, né? Porque são muitos jogos, um em cima do outro, jogos importantes também. Mas, como eu falei, eu acho que qualquer time que entrar tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil vão ser times fortes. Até porque não dá para largar um e apostar só no outro. A gente tem plena consciência que dá para ficar entre os três no Brasileiro e dá também para ser campeão na Copa do Brasil. Leona, o Brasil só joga na madrugada, né? De hoje para amanhã, é um jogo mais tarde. De repente, com o Fábio Santos tendo a oportunidade de entrar em campo por um bom período, pode ser que abra uma brecha para você. Dá para torcer para que o Fábio Santos jogue bastante para a seleção, tenha essa oportunidade de jogar e vocês dois ficarem contentes? Ah, dá, dá. A gente sempre torce, né? Sempre torce pelo bem. Se o Fábio puder jogar lá, vai ser bom. Se ele não puder jogar e talvez fique descansado para poder jogar aqui na quinta também, eu vou entender. Porque ele é o titular da posição hoje, eu entendo isso e tenho que respeitar. Mas eu vou, se tiver alguma oportunidade, eu pretendo corresponder à altura e aproveitar a chance. Leona, qual tem sido talvez a sua grande dificuldade na adaptação nesse grupo que só tem fera? Porque no último rachão contra o Curitiba, o Robinho falou, o time que tem o Ratinho só perde, não consegue ganhar uma. Está com algum problema aí, pelo menos no rachão? Não, pô, desde que eu cheguei, todos os rachões que eu disputei, rapaz, eu acho que eu ganhei um ou dois rachões. Aí ficou essa cena aí que o time que tem o Leona não ganha rachão, pô. Só que aí, pô, a gente tira a bola lá atrás, o Robinho não faz gol na frente, aí fica complicado, mano. Pô, Leona, esse show com o Palmeiras pode ser que ainda não, porque o Fábio Santos, teoricamente, chega para jogar. Mas o Atlético vai ter duas rodadas no Brasileiro, entre ali os jogos, muito próximo da Copa do Brasil, e há uma tendência do Marcelo até segurar um ou outro jogador. Você está trabalhando nisso, por exemplo, o Santa Cruz, no domingo, e quem sabe o São Paulo, você ter essas oportunidades aí, nessa reta final do Brasileirão? Ah, se pintar a oportunidade, eu ficaria muito feliz, né? Mas, sabendo que o professor Marcelo tem plena consciência, e se for da vontade dele, dele poupar alguns jogadores e dar oportunidade para quem não vem jogando, eu espero que se a oportunidade aparecer, como eu falei, que eu venha corresponder, venha me sair bem para deixar uma boa impressão. Leona, há uma ansiedade, especialmente por parte do torcedor, pelas finais da Copa do Brasil, esse jogo que nunca chega. Para vocês, jogadores, especialmente para você, que é um pouco mais jovem, como é que você trabalha a ansiedade e um título tão próximo e, ao mesmo tempo, tão distante? Pô, se o torcedor está ansioso, eu estou mais ansioso ainda, porque eu comecei lá no Sul, comecei, inclusive, no Grêmio, e, para mim, ser campeão, se for, ser campeão em cima do Grêmio, vai ter um gostinho muito especial, até porque minha família, uma parte é um pouco gremiço, meus amigos também, então vai ser bom demais, não vejo a hora. Quando deu essa final, como foi lá na família? Deu o Atlético e Grêmio? Ah, o povo está meio dividido lá, né? Uma parte é Leonão, outra parte é Grêmio, mas o povo sabe, a maioria é Leonão, o pessoal torce bastante para mim lá. E, conhecendo tão bem o futebol do Rio Grande do Sul, o que você acha que vai ser mais complicado nessas finais, nesses dois jogos? Eu acho que os dois times vão entrar com muita garra, com muita vontade, é característico dos dois times, tanto do Galo quanto do Grêmio, muita raça, muita entrega, eu acho que é muito imprevisível dizer o que vai acontecer, mas é o que a gente pode esperar de um jogo como esse, é muita entrega e muita vontade de ganhar. Até porque o Grêmio vem há 15 anos sem títulos, então, com certeza, não vai ser um jogo fácil.